Passe atrás, o chute pro gol! Gol! Do Brasil! Vem o CSA tentando responder, vem chute pro gol! Pra defesa do Rafael Martins! Saída de bola errada do Brasil de Pelotas, mais uma vez. A bola tá viva dentro da área, Alano, pro gol! Pra defesa do Rafael! Linda a defesa do Rafael Martins! Ativa no Bento Freitas, mais uma vez o Nádizson na cobrança, bola viajando no segundo pau. Cobrado pelo Nádizson de novo, bola baixa agora, cabeçada no meio! Gol! Mas não valeu, impedimento marcado depois do toque de cabeça no primeiro lance. Diego Renan, vem cruzamento, pau tentou, desvio! Gol! 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 Vamos ver o Brasil, linda jogada lá dentro, passe no meio! A bola passa na frente do Matheus Mendes, que não consegue defender. Me pareceu. 中 иногда! É isso aí!